Opa! Clube do Gordinho que tá no ar, o programa mais gostoso da TV. Programa que te leva pra cozinha, hein? Como é bom cozinhar, hein? Desestressa, você esquece dos problemas, sem contar que você tá fazendo aí, né? Uma grande interação com a sua família, com os seus amigos, mostrando suas receitas, mostrando suas habilidades, né, Fran? É isso aí. Eu tô recebendo aqui a Fran Cielice Mendese, ela que é nutricionista da Unimed, do programa Viver Bem. O programa Viver Bem já tem um bom tempo, né? Sim, o programa Viver Bem já existe há alguns anos dentro da Unimed. E nossa linha de cuidado é trabalhar com obesos, idosos, hipertensos, deslipidemia, diabetes. Então toda essa linha de cuidado desses doentes crônicos, o Viver Bem toma frente. Porque se você cuidar, né, Fran, um pouco antes dessas pessoas que têm mais probabilidade de precisarem de uma internação, de precisarem de uma consulta, você vai evitar também que elas também vão pros consultórios, que elas vão pros hospitais sem necessidade, né? Vai garantir mais saúde. Sim, esse é o objetivo do programa Viver Bem. Nós estamos dentro da medicina preventiva, da Unimed, desse plano de saúde, justamente pra poder orientar. Nós somos uma equipe multidisciplinar. Nós temos os nossos enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, justamente pra monitorar esse paciente, oferecendo dicas, né, de boa alimentação, de melhor qualidade de vida, justamente... E isso espelha, assim, no dia a dia da pessoa, na qualidade de vida, muito. O Viver Bem, Unimed, eu sei que isso também as pessoas têm que levar pra casa, pro dia a dia. Mas tem um lugar, né, fixo onde acontecem essas coisas. Claro, claro. O nosso programa fica no Espaço Unimed, localizado lá na Rua dos Diamantes, na Nova Americana. Ali pertinho com a SP, né? Sim, entre a SP e a Avenida Abidunajar. Que legal. E lá tem os profissionais já aguardando, né, assim, o pessoal que se cadastra. É uma coisa que acontece diariamente. Sim, sim. Os nossos pacientes são, num primeiro momento, monitorados pela nossa equipe de enfermagem, que trilha, né, uma linha de cuidado. Acolhe esse paciente e vai monitorando, através de ligações e atendimentos presenciais, esses nossos beneficiários. Bom, vamos cozinhar, porque Clube do Gordinho, o papo aqui tá muito bom. Se deixar, a gente vai falando, porque é uma iniciativa incrível da Unimed. É uma coisa, assim, tratar, né, antes de acontecer, né? Dar mais condições pras pessoas. Sim. E essa vida saudável passa totalmente pela alimentação, né, Fran? Sim. Você, como nutricionista, sabe bem disso. É. Comer uma boa proteína, uma carne, uma proteína magra, acompanhado de ervas, legumes, um sal, né, que é um vilão, acaba sendo. Então, eu queria que você fosse me orientando aí pra gente fazer hoje aqui no Clube do Gordinho. É claro que a gente sempre faz saladas, coisas assim, mas hoje nós vamos fazer um mais light ainda, uma coisa mais leve ainda. Afinal de contas, o verão tá aí, todo mundo quer ficar em forma, quer, né, já ter as suas comidinhas mais leves, né, Fran? Sim, é isso aí. Só lembrando, né, que nós conduzimos também oficinas culinárias. Nós temos um espaço na Unimed e aí nós conseguimos, então, fazer receitas saudáveis, né, e mostrar pro nosso público de que comer saudável é gostoso. Ai, como é? Ainda mais quando tem filé mignon, dá licença aqui. Já tô pegando, vamos preparar esse filé mignon, né, naquela receitinha que nós trocamos, que você me orientou. Eu tenho aqui a parte mais nobre do filé mignon, né, que seriam os medalhões, só que ele tá aqui no formato inteiro. Já limpinho, bonitinho, você pode pedir pro seu açougueiro preparar também. Como que nós vamos temperar esse filé mignon, Fran? A princípio nós vamos utilizar uma pimenta do reino bem moidinha. Tá, uma pimentinha do reino, já moidinha na hora. Moemos agora pouquinho, e se tanto tá bom, aí vai do gosto da pessoa, né, Fran? Hum, pois não, vamos lá. Depois a gente vai entrar com o sal rosa do Himalaia, né, um sal com 40% menos sódio, né, então pra quem é hipertenso... Claro, é, o pessoal fala é mais sal, salgadinha gostosa. O grande problema do sal não é que ele é salgadinha, é o sódio. Exatamente, que descompensa, né, a saúde, exatamente. Segura, retém muito líquido, né. É isso aí. E o sal do Himalaia hoje já tá num valor bem em conta, já dá pra todo mundo ter. Ele é mais saudável, tá bom? Tá ótimo. Dá pra ter no Himalaia também, que você precisa apontar uma montanha, né. Frigideira quente, já... Esse é o objetivo. Pouco azeite, porque também nós temos uma boa frigideira aqui, né, Fran? Que tem aí, né, não vai deixar grudar, né, a carne, nada. Isso é muito interessante, ter um bom utensílio. Tá vendo que ela já tá fumegando? É porque que faz comida boa, não é panela velha, não. É panela quente, panela boa. A panela velha ainda faz alguma comidinha, mas a boa mesmo é a nova. Vai aqui, ó. Já está grelhando. Quanto tempo? Mais ou menos um minutinho de cada lado? Vamos pelar de todos os lados. De todos os lados, ok. Ok, deixa eu pegar uma pinça aqui, pra que a gente possa fazer isso. Fran, continua falando pra mim. Como é que é? Qual é as pessoas que procuram e têm esse direito do viver bem? São todos os clientes do Unimed? Sim, sim. Todo mundo tem. Os nossos beneficiários, né, que tem o plano de saúde aqui da Unimed, de Santa Bárbara e Americana, podem fazer parte do nosso programa. Esse paciente, então, é acolhido pela nossa equipe de enfermagem, que vai fazer uma consulta inicial pra traçar um plano de ação. Claro, claro. Um plano terapêutico pra esses nossos pacientes. E depois disso, encaminhado pra equipe multidisciplinar, né? Que são os nutricionistas. Psicólogos, educadores físicos. E depois eles continuam recebendo os cuidados através também das nossas técnicas de enfermagem via telemonitoramento. Isso que é muito importante. Quer dizer, tem um pós, né, pra todo momento, né? Sim, depois traçado esse plano terapêutico, são monitoradas pela nossa equipe. Tá certo. Fran, outra coisa. Eu me lembro que, né, outras passagens com a Unimed, pessoas que estavam pleiteando, querendo até fazer redução bariátrica, depois desse projeto, nem precisaram mais, né? Porque acabaram emagrecendo ou pegando um outro caminho. Isso é muito importante, né? Sim, nós acolhemos esses pacientes também, tanto no preparatório, quanto no pós-cirurgia bariátrica. Então, essa atenção, nós oferecemos também pros beneficiários. Olha só, isso aqui, né, Fran? Olha que lindo. É isso aí. Olha, vai formando essa crosta. E pelo que eu entendi, né, da receita, nós vamos levar ao forno depois. Sim. Pra dar aquele... Então, quer dizer, vai ficar rosado, vai ficar gostoso por dentro, no ponto. E por fora, aquela casquinha crocante. Muito legal. Fran, uma outra pergunta. Custo disso, tem algum custo extra? Nenhum, nenhum. Viver Bem é um programa com custo zero, né? Então, os nossos beneficiários da Unimed Santa Bárbara e Americana conseguem ser acompanhados pelo nosso programa sem custo nenhum. Tá certo, isso é muito interessante. E aí, mais alguma coisa que você queira acrescentar? Alguma coisa que você queira dar o recado aí pro pessoal? Que ainda não tem, que tem muita gente aí, eu sei que Americana e Santa Bárbara, quase todo mundo tem Unimed, porque, né, claro, um ótimo negócio. Mas, e quem não tem ainda? Como que é esse processo? Hoje em dia tá mais tranquilo pra ter, pra adquirir um plano de saúde? Tem a coisa das empresas também? Sim, as pessoas podem entrar em contato com o nosso departamento de vendas e lá ver o melhor plano, né? O mais acessível pra pessoa nesse momento. É, que é um momento, né, que a gente não pode, né, confiar, né, nas coisas também. Momento que o pessoal tá estressado, né, tá precisando aí de mais cuidados. É um bom momento ter, né, essa... Sim. Esse cuidado extra. Bom, bonito tá ficando, hein, Fran? Olha só que legal. Muito bom. Além do sal rosa, qual outra coisa que a pessoa deve colocar na alimentação, no dia a dia, ou substituir pra que ela tenha uma vida mais saudável? A gente sempre vai bater na tecla de menos gordura e menos açúcares, né? Certo. Então, poder experimentar um cafezinho, mas no lugar do açúcar, quem sabe colocar uma canela pra aromatizar e consumir menos açúcar, utilizar cada vez menos gordura pra poder cozinhar. No caso do cafezinho, você foi muito bem colocar uma canela. Outras pessoas colocariam gotas ou... Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro tomar o café sem nada do que usar um adoçante, uma coisa que também não deve ser a coisa mais saudável do mundo, né, Fran? Então, o adoçante a gente precisa tomar muito cuidado qual tipo escolher, né? Certo. Então, preferir os de origem natural com relação aos industrializados. Esse cuidado é muito importante. Mas também só da sua opinião, né? Sentir melhor o sabor dos alimentos, né? E não mascarar com adoçante ou com açúcar, né? E o caso do sal, né? Porque as pessoas colocam sal cada dia mais na comida. Coloca o saleiro na mesa. Quer dizer, o seu paladar vai se acostumando com sal. Aí, a hora que tiver muito salgado, você vai estar achando que tá normal. Sim. Isso vai... Vai prejudicando. Vai prejudicando, não tenha dúvida. É isso aí. Olha só. Quando a gente fala em selar, viu, gente? É trabalhar mesmo aqui, ó. Né, Fran? Ó. De todos os lados. Tem aqui cauterizando todos os lados. Por isso que eu digo que, ó. Olha só essa frigideira que maravilhosa. Ela, além do azeite que nós colocamos um pouquinho, tá vendo como ela não gruda. Fran, aqui já tá quase. Vamos deixar mais um pouquinho. Qual o próximo passo? Agora, nós podemos juntar, né? As ervas mais a farinha de rosca. Sim. Misturá-las, pra que a gente consiga fazer a crosta depois nessa carne. Essa daqui, o que que é que colocaram? Aqui é a mostarda moída. A mostarda moída que vai entrar também... Junto com as ervas, exatamente. Bom, então, enquanto vai aqui dourando, nós vamos fazer essa farofinha, né? Sim. De ervas e farinha. Fran, então, ó. Tem uma travessinha aqui. Vamos preparar essa farofinha? E você vai dizendo, né? Porque eu sou, sabe, eu vou meio exageradinho. E você é que tá controlando. Mostarda em pó. Exatamente. Quanto isso aqui? Tá ótimo. Tá ótimo. O que mais agora? Agora nós podemos colocar o manjericão. O manjericão. Esse aqui. Esse aqui é a hortelã também. Hortelã. Vou colocar um pouquinho menos. E o alecrim. Ah, que perfume que tem o alecrim, hein? Esse eu vou colocar todo também. Ok. O que que temos aqui? Opa, tá cheirando. Vamos virar. Tá vendo aqui, ó? Ainda tá cauterizando dos lados. O farofinha agora? Sim, a farinha de rosca, mais ou menos meia xícara. Podia ser farinha de mandioca, alguma outra coisa? Ou você prefere a de rosca mesmo? Eu acho que pra fazer aquela crostinha, uma farinha mais fininha. Tá bom, mas... Pode colocar mais. Agora a gente precisa misturar bem. Vamos misturar bem. Lavei as mãos. Podemos agora... Agora pincelar o azeite, né? Vamos pincelar o azeite? Vamos pincelar ali mesmo. Quer ver? Ok. Pra gente não precisar... Ó, então eu vou colocando assim, ver se é isso mesmo. Isso. Ok? Untar pra que os temperos... Pra que ele grude, claro. Todos os lados, né? Todos. Ô, bonitinho. Vamos lá. Tá? Nossa, França, que vai ficar bom, hein? Ó o cheirinho, os aromas. E estamos utilizando justamente essas ervas pra conseguir dar o sabor pra carne e utilizar menos sal. Claro. O que importa é o sabor, né? Não precisa ter o salgado. Agora direto pra cá? Direto. Ok. Aí o pessoal pode falar, ah, mas tem farinha de rosca, não é tão light, né? Não é isso que nós estamos buscando, né? Não, não é isso. E a quantidade ela vai ser suficiente simplesmente pra formar a crosta, né? Nada em excesso. Não vai ter, né, uma grande carga de carboidrato por causa disso, né? De jeito nenhum. Olha só. Hum, isso aqui vai ficar bom demais. Muito bem, Fran, já está feita a crosta. Deixa eu pegar aqui uma forma, tá? Vou achar aqui o lugar mais chato pra baixo. E aqui nós vamos levar... Quanto tempo você acha? Uns 20 minutos? Acredito que sim, né? Vai depender do forno, né? Sim, em torno de 100, 200, 220 graus, é. Tá, que é pra carne, não precisa virar também, vai direto? Vai direto. Então tá bom, a gente vai levar no forno, já vamos começar a preparar aqui os legumes que tem um acompanhamento, né, Fran? Mas isso tudo você vê depois nos comerciais. Clube do Gordinho que está de volta aí, ó. Nossa cozinha está cheirosa e mais leve hoje pela presença aqui da nutricionista da Unimed, a Fran Cinedese. Bom, o que nós vamos preparar agora? Legumes? Isso. E sim, pro acompanhamento. A chapa também tá bem quente, viu, Fran? Olha aqui, ó. Bom, hein? Azeitinho é tudo de bom, né? E tem o lance também, você como nutricionista pode nos orientar melhor. Qual que é o lance do azeite? Qual a diferença do azeite extra virgem, do verdinho pro vermelhinho? O que é bom pra cozinhar, o que é bom pra salada? Ajuda a gente. Posso ir colocando lá? Claro, por favor. O azeite, na hora da compra, é muito interessante a gente se atentar à acidez dele, né? Sim. Então, é um indício de que esse azeite foi extraído a frio. Certo. E aí eu vou manter as propriedades realmente desse azeite, né? Certo. E essa acidez tem alguma coisa a ver com calorias? Não. Nada a ver, né? Não, é só com relação à extração, né? Extração a frio desse óleo mantém muito melhor as propriedades aí do azeite. Não tem química, não tem uma segunda prensa, não tem cozimento, nada, né? Sim, exatamente. Uma acidez em até 0,5% de um azeite extra virgem é bem interessante. E esse azeite pode ser usado tanto pra cozinhar, quanto pra uma salada, por exemplo? Pra salada, muito interessante e pra untar, né? No caso, como você fez da grelha, uma quantidade mínima possível pra untar. Pra uma fritura de imersão, já não serve? Não, não é interessante. Ok. O que daí você indica? Ah, pode utilizar um óleo de girassol. É? É. E a canola? Fala pra mim. Falo muito dessa canola. Alguns falam que é muito legal, outros dizem que não é tão legal. Conta pra mim, você que conhece de nutrição. Então, eu entre o óleo de girassol e o de canola, eu prefiro muito o óleo de girassol. De girassol, né? Sim, eu acredito que seja melhor, é. É verdade, se o papagaio gosta, pra gente também deve ser bom. É, eu tenho... Temos um óleo mais saudável ali dentro, né? Sem dúvida. Banha de porco, nem pensar. Ah, banha de porco tem que evitar, né? Tem que evitar. É, usar com muita moderação. Só quando tiver no sítio, aquele feijãozinho, uma vez no ano pode. Já é uma gordura saturada, uma gordura que costuma entupir veias e artérias. É isso mesmo, não vamos pra esse lado não, vamos pro girassol que tá muito bom. Eu tô aqui com os legumes grelhando, nossa carne está no forno, já na crosta de ervas. E a gente vai já, conversando daqui a pouco, vamos apresentar um prato muito legal. Legal, legumes e carnes, vamos falar mais da carne. Quantas vezes por semana você acha que é interessante a pessoa ter uma boa nutrição e comer carne? Todo dia? Nós podemos consumir essa proteína de carne, né, de origem animal todos os dias. É bom variar frango? Variar, exatamente. Peixe, boi? Sim, o bovino duas, três vezes na semana. Peixe interessante umas duas vezes na semana. Certo. Fran, uma outra pergunta. A gente tá vendo muita gente malhar, muita gente nas academias, a coisa do fitness e do personal, o treino cada vez aumentando. A nutrição desse povo. Às vezes os caras fazem aquelas loucuras. Depois eu quero fazer até uma outra pergunta pra você sobre esse regime intermitente, essa coisa. Esse pessoal de academia tá fazendo certo, comendo uma vez por dia, esse regime intermitente, tomando os whey da vida, os suplementos? Conta pra gente um pouco. Conta o vírus aqui. Ok. Eu acredito, né, que independente da linha, pra melhorar aí a qualidade de vida, um acompanhamento médico e nutricional sempre muito interessante. Sim. Então antes de tomar a atitude de, ah, vou tomar um suplemento, vou fazer um jejum, né, vou fazer dieta da proteína, muito interessante consultar o nutricionista antes. Pra que as coisas sejam feitas, né, de maneira equilibrada, né, de maneira bem dosada e consciente. Sim. A Unimed oferece esse serviço de nutricionistas pros beneficiários? Sim, sim. Tem o acompanhamento, assim, tem toda uma rede credenciada que pode oferecer o suporte pra esse público. Tá, e ele não precisa, por exemplo, ser indicado por um outro médico, por um cardiologista? Precisa. 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 E deve, né? Sim, sim. De uma orientação, de um encaminhamento médico. Sem dúvida. Pra que um check-up seja feito até anteriormente, né, a prática de atividade e tudo mais. Sem dúvida. Muito legal. Podemos temperar agora? Com certeza. Mesmo tempero da carne? Uma pimentinha. Pode ser, sim. Uma pimentinha. Pimentinha de leve, né? Já tá cheirando aí na sua casa? É o Clube do Gordinho que tá no ar. Hoje é um pouco diferente, muito mais florido, muito mais bonito pela presença da Fran, que tá aqui, a nutricionista da Unimed. Conversando, explicando, tirando algumas dúvidas dessa coisa que é bem legal, que é a nutrição. E falando do espaço, né, e do projeto Viver Bem, programa Viver Bem da Unimed. Tá bom? Vamos passar um azeitinho também, Fran? Muito bom. O que você acha da comida oriental, do peixe cru, por exemplo? Desde que de boa procedência, muito interessante. Sempre, né? É. E só lembrando que essas nossas receitas, né, inclusive a de hoje, estão disponíveis, né, no nosso site, unimediasa.com.br, dentre outros vídeos e outras receitas que nós costumamos fazer até em oficina culinária. Ah, que legal. Me convide qualquer dia pra mim ir lá. Com certeza. A chisqueir numa oficina e também ministrar algum. Também sei fazer comidinha leve, viu? Ah, delícia. É isso aí. Estamos preparando aqui no Clube do Gordinho um filé mignon na crosta de ervas maravilhosa, acompanhado aqui por esses legumes super leves com a nutricionista Fran. Tá bom? Então, daqui a pouquinho, nós vamos apresentar o prato pra você. Vai curtindo aí as imagens do programa. Gente, dá uma olhada, Fran. Ó, bonito, hein? Suculento, né? O grande lance disso é que cada um deixa no ponto que gosta, né? Algumas meninas solas de sapato, alguns meninos boi berrando. Eu acho que o rosado dentro dele é o ideal, porque o filé mignon, né, Fran, não pode ser também muito passado, senão vai perder toda a característica dele, né? Ó, vamos colocar aqui. Eu deixei ele, depois que ele acabou de assar, eu deixei um pouquinho dentro do forno descansando e mais uns 5 minutos em cima da pia. Pra quê? Pra que dentro ainda, né, fique bem úmido, bem bonito, tá? É esse o ponto? No ponto. É, rosado, mal passado pra mais, né, não pra menos, senão também começa a soltar, assim já vai soltar um monte de líquido, né? É isso aqui, Fran? É isso. É isso que você recomenda? Perfeito. Perfeito. Ok, muito bom. Então tá, vamos montar o prato aqui, vamos provar, vamos deixar bem bonito, né? Porque você tá no Clube do Gordinho, junto com o projeto Viver Bem da Unimed, a nutricionista Fran, então a coisa tem que ser bem bonita. Vamos montar aqui. Saudabilíssimo, hein? Fala pra mim, isso aqui é bom pro final de semana ou pra durante a semana? Qualquer dia. Qualquer dia, né? Qualquer dia é dia pra comer saudável. É, mas uma comidinha, né, bem, bem, bem gostosa, um bifinho, né, com os legumes, faz muito bem, né, durante a semana, até uma refeição à noite, né, uma coisa mais leve também, sair um pouco da sopinha, né? Com certeza. Vamos provar? Vamos lá. Vamos ver se realmente é mais leve mesmo, né, o sal foi substituído, receita da Fran e do projeto Viver Bem da Unimed, executada pelo Big Butcia aqui no Clube do Gordinho. Será que ficou bom? Vamos ver? Fran, fica à vontade, tá? Eu? Hum, como eu gosto de berinjela e abobrinha, é uma dupla que até o tomate ia bem aqui, hein, Fran? Fran, eu vou provar. Hum! 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 Que delícia! Muito saboroso! E assim, o sal na medida certa, não tem... Olha o sabor das ervas, do azeite, o azeite pegou bem aqui. Uma delícia! Como eu disse, eu não sou chef, sou cozinheiro, a gente passa as dicas aqui no Clube do Gordinho, daquela culinária mais do rancho, de casa mesmo, aprendido com a avó, com a mãe. Mas esses detalhes, dessas coisas mais, né? Que nem esse sal gostoso, essa substituição, tem que vir mesmo de profissionais como vocês, nutricionistas, e como a Unimed, tá bom? E o toque especial, lógico, do expert. Né? Uma coisa vai complementando a outra. Muito obrigado pela visita, volte mais, você é a nossa convidada, as portas da UPTV e do Clube do Gordinho estão abertas pra você, pra Unimed e pra todos, tá bom? A gente que agradece. Obrigado, querida. Obrigada. E você, fique ligado aí que tem Clube do Gordinho todos os dias aqui na UPTV, às 11 da manhã e às 7. Continuamos nas redes sociais, né? No YouTube, no Instagram, etc. Fui, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho